Alô galerinha linda do YouTube, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica aí de brindes do Boticário pra vocês. Pois é, gente, o Boticário está dando em suas compras, né, ao realizar compras no site, ele está dando brindes e ainda mais tem frete grátis, sem falar que também eles estão dividindo no site em até 10 vezes sem juros. Então, o brinde dessa semana é o seguinte, gente, a cada compra acima de 150 reais você ganha aí um creme facial de 10 ml, acima de 199 e 90 reais você ganha aí mais, tá? É somando o perfume Liss de 10 ml, ganha os dois brindes, o creme facial mais o perfume de 10 ml da Liss. E acima de 229 reais e 90 centavos você ganha um novo creme de loção hidratante aí da nova linha cuide-se bem do Boticário, tá bom? É um creme hidratante de 50 ml. Lembrando também que essa promoção está sendo válida até o dia 7 do 12 de 2021. Então, corre! Se você está pra realizar compras no site online, aproveita a promoção que tá valendo muito a pena, tá bom? E você leva os três produtinhos aí de acordo com a sua compra aqui no site. Então, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Acumulou brindes em suas compras e aproveita o nosso desconto. O site tá com muito desconto em perfumarias de femininos, com 40% de desconto, na linha masculina também e na nova linha aí que eles estão lançando, a nova linha Cuide-se Bem, Boa Noite, que vem essa bolsinha, essa necessaire super fofa aí, que é o lançamento deles de carneirinho. Muito lindo, gente! Também, ó, tem muita promoção, então vale a pena você aproveitar a promoção e receber os brindes aí, esses Mimo, nas suas compras, tá bom? Eu vou mostrar como é que faz. Você vai aqui e escolhe os seus produtos, tá? Eu já escolhi os meus e quando você for pra o seu carrinho, os produtos já estão lá disponíveis pra você. Aí é só terminar a sua compra. Então, aqui, ó, eu separei as minhas compras, aproveitando aqui a promoção e a linha Cuide-se Bem. Aí aqui abaixo fica, ó, grátis nessa compra, três brindes, tá? Que são o LIS, desodorante colônio de 10 ml, mais o crime facial firmador ácido com hialurônico de 10 gramas e mais uma loção desodorante hidratante aí, Boa Noite, de 50 ml. Então, esses são os brindes que a gente recebe realizando nossas compras. Lembrando também que o site está dividindo aí em 10 vezes sem juros. Então, espero muito que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Aproveito as promoções aí e vou finalizando o meu vídeo por aqui. Se você for novo no meu canal, aproveita e se inscreve. Deixa muito like nesse vídeo e compartilha essa dica aí em suas redes sociais. Então, vou finalizando o vídeo hoje por aqui, deixando um super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, um super beijo e tchau!